Oi meus amores, tudo bem com vocês? Tudo legal? Eu espero que sim, tá? A senhora tá aqui morrendo de saudade Mas logo, logo a gente vai se ver e se abraçar muito, tá bom? Eu quero que vocês fiquem em casa tranquilos Se cuidem, lavrem bem as mãos, usem máscara se for sair, tá? Fala pra mamãe e papai se cuidarem também, tá? Pra não ficar doador, tá bom? Combinado? E ó, é pra se alimentar direitinho, tá? Come toda a comidinha que a mamãe faz, tá? Combinado? Muito bem! Vamos começar a nossa aula de hoje com uma musiquinha bem linda, musiquinha de três palavrinhas que a gente já cantou aqui na aula Que vocês conhecem, a gente já cantou na rodinha Vamos cantar essa música aqui, ó Deus grandão Três palavrinhas Vamos lá Meu Deus é o Deus grandão Meu Deus é o Deus grandão Estou bem em suas mãos Mais alto que um arranha céu Mais profundo que um submarino Maior que o universo Mais que tudo que eu sonhei Me ama e me conhece Desde sempre foi assim Como é bom saber Que Ele tem Um plano para mim Meu Deus é o Deus grandão Meu Deus é o Deus grandão Estou bem em suas mãos Meu Deus é o Deus grandão Meu Deus é o Deus grandão Meu Deus é o Deus grandão Estou bem em suas mãos Mais alto que um arranha céu Mais profundo que um submarino Maior que o universo Mais que tudo que eu sonhei Me ama e me conhece Me ama e me conhece Desde sempre foi assim É bom saber Que Ele tem Um plano para mim Meu Deus é o Deus grandão 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 Estou bem em suas mãos 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 Muito bem E aí! Muito bem, né? Nosso Deus é bem grandão E Ele cuida da gente Ele cuida de todo mundo Não é isso? Vamos fazer agora a oração A oração de todo dia Para agradecer com tudo que Ele faz por nós Junta uma mão Com a outra mão Fecha os olhos, tá? Querido meu Pai do Céu Nós queremos te agradecer Por mais um dia de vida Pela nossa saúde Pela nossa escola Pela nossa família Te agradecemos ainda Te agradecemos ainda Pelo sol Pela chuva E pelo ar E nós pedimos A Tua proteção Hoje e sempre Em nome de Jesus Amém! Muito bem! É muito bom fazer a oração, né? Falar com o Papai do Céu Todos os dias, né? Isso aí! Vamos agora Iniciar a nossa aula de hoje A nossa aula de hoje A nossa aula de hoje É sobre um número bem legal Quem conhece esse número aqui, ó? Ele tá aqui na parede, ó Ele tá aqui de vermelho Esse é o número 1 Ó O número hoje a gente pode fazer com a mãozinha, ó Levanta só um dedinho, ó Fecha a mãozinha E aí você levanta só um dedinho, tá? Esse aqui representa o número 1 E tem um dedinho levantado, tá? 1 Esse é o número 1 E aqui, ó A gente escreve ele assim, ó A professora vai ensinar agora E vai escrever aqui no quadro, tá? Deixa eu perguntar pra vocês Quantas casinhas tem aqui? Aqui, ó Tem uma casinha, né? Representa o número 1 Não é isso? E quantos pincéis a professora tem aqui? Tem um pincel, não é? Isso mesmo E com esse pincel eu vou ensinar pra vocês Como é que faz o número 1 Não é difícil, tá? Em casa a mamãe pode ajudar você Que é muito fácil, ó É só fazer uma perninha pequenininha aqui E a outra grandona pra baixo Entendeu? Ó Uma perninha pequenininha E a outra grandona pra baixo É muito fácil É um palitinho, ó Uma perninha pequena E a outra grande pra baixo E assim vocês vão fazendo vários números 1 Tá vendo, ó? Uma perninha pequena E a outra grandona pra baixo É muito fácil, não é? Muito, muito fácil, ó Uma perninha pequena E outra grandona pra baixo Combinado? Esse é o número 1 Que a professora tem com o dedinho aqui, ó Que representa o número 1, tá? Na atividade de hoje Vocês vão fazer o número 1 Aqui, ó Como que vocês vão fazer? Vocês vão escrever Ainda não, tá? Vocês não vão escrever ainda, tá? Vocês vão usar o dedinho Vocês vão cobrir o número 1 Usando o dedo e a tinta se você tiver, tá? Se não tiver tinta Se a mamãe não tiver tinta pra você fazer em casa Pode fazer com giz de ceia, tá? Mas você pode fazer com tinta e o dedinho, ó Aqui o dedinho representa o número 1, tá? Tem um dedinho que levantar Aí vocês vão começar da parte pequena E desce pra parte de baixo, tá? Sempre daqui, ó Da parte pequena E vai descendo até embaixo, tá? Pode até pintar o número 1 aqui todinho, ó Pode pintar E fazer esse movimento, ó Da parte pequena E desce, tá? É muito fácil fazer o número 1, tá? Se você não tiver um giz de ceia Em casa fácil Pode fazer com tinta Se não tiver Aí você faz com giz de ceia, tá? Combinado? Pode ser também com lápis Aí a mamãe, o papai Quem tiver com você vai ajudar você Combinado? Essa é a atividade de hoje, tá? Amanhã tem uma coisa bem legal Hoje é quinta-feira Amanhã é sexta-feira Amanhã é dia de historinha, né? História bíblica que a pessoa conta, não é? Amanhã tem uma história, ó De um homem bem forte Quem sabe o nome dele? É, amanhã a gente vai contar essa história pra vocês, tá? Amanhã é sexta-feira Mas hoje, ó Tchau, tchau Um grande beijo Espero vocês, tá? Assista as aulas e faz as tarefas, tá? Tchau, tchau 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 Tchau